Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a finalização que eu estou fazendo no meu cabelo esses últimos tempos que tá dando super certo e assim, vocês vão amar, super simples, gente, facinho de fazer eu estou usando esses últimos dias aí, né, esse ativador de caixa aqui da sala online gente, ele é maravilhoso, dá um brilho maravilhoso no cabelo, assim, o cabelo fica muito macio então, assim, super indico já pra vocês, ó, esse nome aqui, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição então, bora lá pra nossa finalização? primeiro eu lavei meu cabelo com shampoo e condicionador normalmente eu estou usando no momento essa marca aqui, profissional da Glatem que ele estimula o crescimento do cabelo é os vidros de um litro, ele é muito bom, tem um cheirinho muito bom, vai ter resenha aqui no canal ele é de pimenta, tem um cheirinho super doce, super agradável então eu lavei ele normalmente, ele está úmido agora, assim, tipo, molhado pra seco e debaixo do chuveiro mesmo, eu já desembaracei ele, mas vai ter que desembaraçar de novo porque ele sabe como é que eu estou cacheado, né? então a gente vem desembaraçando ele, das pontinhas pra cima se você sentir que ele está muito seco, você pode aplicar um pouco de creme antes depois, pra não ficar a divisão no cabelo, a marquinha, eu coloquei todinho pra trás eu gosto muito dessa escova aqui, que ela é larga depois eu venho com a presilha aí com uma toalha eu tiro um pouquinho o excesso eu estou usando no momento esse ativador de caixas aqui da Salon Line que ele tem óleo de abicínia, eu nunca tinha ouvido falar desse óleo e queratina líquida e biotina ele é muito bom, ele é muito cheiroso eu ganhei ele no dia da feira da Beauty Fair então eu venho com uma quantidade generosa eu passo eu com uma espécie de coisa eu vim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL